Olá, meu nome é Durivaldo Aleixo, sou angolano, um jovem dedicado à comunicação de diferentes formas, mas o jornalismo torna-se mais notável na minha vida nos últimos anos, sobretudo o jornalismo televisivo, e aceitei um desafio televisivamente maluco, que é apresentar o jornal mais louco de todos os tempos aqui no Conversas ao Sul. Vamos a isso e vamos ver como é que isto vai ocorrer. E vamos agora ao desenvolvimento das matérias desta noite. Uma criança de 8 anos roubou o carro dos pais e conduziu a 140 km por hora em autostrada, na Alemanha. É um caso que está a deixar alguma situação complicada para os pais desta criança, tudo porque o pequeno estava vestido com um fato de treino, um fato de treino que até era muito giro e simpático, mas de repente o pequeno disse que queria usar uma roupa do Homem-Aranha, um fato do Homem-Aranha, bem que saiu em direção a uma loja de fantasias para trocar de roupa. Mas tudo quanto encontrou durante o seu percurso foi uma carrinha que levava tomates para um supermercado e o mesmo decidiu assim fazer uma paragem ao pé desta carrinha que levava tomates ao supermercado e foi aí que a polícia aproximou-se do carro e viu que na verdade era uma criança de 4 anos a conduzir e não um adulto. É uma notícia que estamos aqui a trazer em atualidade nesta noite no Conversas ao Sul. O menino pediu aos polícias para que a situação ficasse em segredo, no caso explicou aos polícias que pretendia chegar até uma loja de fantasias e pediu aos polícias que ficassem em segredo, que o levassem para casa e que as coisas não tomassem proporções alarmantes. Mas a polícia não o fez e foi a melhor forma de proceder porque era uma situação complicada. Era uma criança de apenas 4 anos a conduzir uma viatura em autostrada na Alemanha e assim foram seguindo até a esquadra mais próxima. Vamos a outra matéria, vamos aqui olhar para outros assuntos que fazem atualidade desta noite. Agora vamos olhar para o caso de um idoso que engoliu a própria dentadura e é submetido assim a cirurgia de urgência. O idoso de 72 anos ficou 8 dias com uma dentadura presa na laringe após uma cirurgia com anestesia geral. Tudo aconteceu quando este idoso encontrava-se com os netos numa roda de família. Os netos contavam piadas muito engraçadas, algumas que traziam a raiz ou as raízes da terra deste idoso e ele sentiu-se assim muito incluído naquilo que eram as piadas que os netos contavam. O idoso riu, 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 sorriu, soltou grandes gargalhadas e acabou infelizmente por engolir a dentadura. Muitas delas estavam relacionadas às batatas, tudo porque as batatas são alimentos muito comuns na terra deste idoso de 72 anos e a questão das batatas, que é também um dos alimentos da terra natal que veio assim desenterrar as raízes deste senhor, foi uma das mais engraçadas levantadas pelos netos. As almofadas foram usadas para tentar socorrer o idoso que engoliu a dentadura. Os netos tentaram bater com as almofadas nas costas do avô, tudo para que a dentadura viesse para fora. Acho que é uma nova forma de salvar vidas que estavam a tentar descobrir com a almofada e tentaram bater nas costas do idoso, mas infelizmente não conseguiram fazer nada. Ele teve mesmo ser submetido a uma cirurgia e num hospital mais próximo. Terminamos as notícias, voltaremos a estar consigo amanhã. Amanhã? Amanhã não. voltaremos a estar consigo numa próxima oportunidade. Boa noite, fiquem bem. Até breve.